Olá, bom dia! Pra quem vai ver esse videozinho aí, ó Uma dicasinha pra vocês aqui Pra não passar roupa Eu já não passo roupa há muito tempo Já faz assim uns 4 anos Que eu não passo roupa Cansei de passar roupa, o tempo chegou As crianças E fiquei muito cansada, desisti das roupas Tá vendo? Olha, eu guardo tudo assim Eu guardo conjunto com conjunto Pra não dar problema na hora de pegar Aqui algumas roupas Penduradas, que também não estão Passadas Aqui na gaveta Também, olha Eu organizo tudinho assim Para ter mais espaço Liberar mais espaço pra mim Já que eu tenho pouco espaço, né Aí eu coloco tudo aqui, ó Eu só passo roupa Se caso eu for sair E precisar de uma roupa que eu preciso passar Eu passo, caso contrário, não Eu tiro da corda e dobro Porque o que faz a roupa ficar ruim É você tirar da corda e deixar ela lá Parada Tá vendo? Aqui também, olha Aí eu deixo a roupa de cama lá Sempre conjunto com conjunto Aqui uma roupa de frio As mais grossas atrás E as mais finas na frente Aqui é minha toalha de banho, olha Parece que tá passado, né gente? Mas é o modo de dobrar E quando pega da corda Aqui também as toalhas de banho Que eu deixo aqui Lá em cima, tá vendo? Eu deixo tudo Jogo com jogo, como já falei Aqui alguma roupa pendurada Umas de frio do lado de cá Eu deixo os maiores, tá vendo? Eu separo assim, maior com maior Pra dar mais espaço Aqui eu uso esse caixinho, ó Pra guardar os laços de cabelo Pra não ficar jogado, né? Nos cantos Aqui minha roupa de cama Eu deixo jogo com jogo Olha, o lençol de baixo As duas fronhas E o lençol de cima Tudo juntinho Pra não ter problema na hora de pegar Aqui a mesma coisa Os conjuntos, olha Eu deixo tudo junto Eu deixo o short junto com a camiseta Se for bermuda, bermuda com camiseta Se for calça, calça com camiseta Porque assim, na hora que eu pegar Aqui eu pego os dois juntos Aqui só de vestidos Ó, só vestidos Tá vendo? E olha como eu Eu peguei bastante espaço aqui, ó Ainda tem espaço pra botar mais se eu quiser Aqui embaixo também, ó São as blusas bolsa E bermuda Alguns shorts aqui Aqui são calças Essas mais grossas tá atrás As mais finas na frente Percebam que Tá tudo dobradinho Parece que eu passei Não passei, gente Então Olha, aqui também Algumas blusas As grossas tá atrás E essa aqui As finas mais na frente Embaixo Da mesma maneira Aqui tem umas camisetas Olha, eu coloco dessa maneira Na gaveta Tá vendo? Eu não coloco uma Debaixo da outra, não Eu ponho do ladinho Assim Que fica mais fácil Pra pessoa ver E não fazer tanta bagunça, né? Já essas aqui Eu coloco uma Por cima da outra Ainda me sobrou muito espaço Aqui, se eu quiser É porque eu dei uma faxina Aqui Tirei um monte de coisa Que eu não tava usando Só ocupando espaço E tanta gente Ia precisando, né? Então eu dei uma faxina Aqui Desapego E faz muito bem Pra gente Isso, né? Aí aqui também, ó Bermuda com bermuda E assim vai Nessa linha aqui, olha Tudo sem passar Eu não vou mostrar o resto Porque é tudo A mesma linha aqui Aí quando eu acabo De fazer isso aqui Arrumo tudo Tirei o lau Que eu vou doar E aí eu pego Essa misturinha aqui, ó Que eu faço aqui Com Amaciante e água, gente E dou uma bonfada Assim, olha E deixo Nossa, isso dá um cheiro Maravilhoso aqui No quarto Que é cheirinho bom, sabe? Cheirinho de gupês Carrupa macia Então fica aí Se você tiver bebê em casa Aí eu conselho sim Que você passe a sopa Né? Que é uma higiene pro bebê Mas se você que não Então deixa eu passar Só quando for sair Alguma peça que você precisa Com isso você vai economizar Tempo aí, ó Pra ficar mais tempo Com a sua família E é só manter Esse dobradinho Que fica igual o passado Garanto pra vocês aí, olha Então tá Um beijo no coração De todos aí E fiquem com Deus Tá bom? Aproveitando aqui Que eu já tô aqui Olha Eu vi essa receitinha Aqui na internet Quero sal grosso Com amaciante E álcool Gente, não dá certo isso Não acredita? Eu fiz essa misturinha Que gastei Com cravo Não dá certo Essa misturinha Só dá certo Se for num ambiente bem pequeno E que fique fechado Que não é meu caso Porque eu gosto De a janela sempre Muito aberta Assim Gosto de casa Bem arejada Então não funciona Infelizmente Eu prefiro A minha receitinha De sempre lá Que eu coloco Uma água E E jogo na casa Porque infelizmente Esse aqui Não dá certo Então fica aí Tchau Tchau